Filipe Nanda Filipe Nanda Bora lá então Bora, vamos começar de Natal então? Bora de Natal então Já é Natal A festa começa Um momento de união Te partilha com o irmão E ter quem abraçar O mundo sorriu Já é Natal O brilho das luzes Acende a cidade Uma nova caminhada Novas amizades Longe das maldades Uma nova estrada Sei que já não sou criança Mas isso pouco me importa Se a magia vive em mim E vive em cada um Que permite uma canção Tocar seu coração Quem nunca chorou de medo Ou sorriu à toa De piadas infantis Carregue a verdade Consigo poder amar E ser amigo O mundo sorriu Já é Natal O brilho das luzes Acende a cidade Uma nova caminhada Novas amizades Longe das maldades Uma nova estrada Peço a Deus Que me guie Me guarde Me entregue A felicidade Te prometo mais amor Me ajude a caminhar Nos perdoe por favor E nos guie a vida eterna O mundo sorriu As luzes acendem A cidade Uma nova caminhada Novas amizades Longe das maldades Uma nova estrada Uma nova caminhada Novas amizades Longe das maldades Uma nova estrada Aê! Canta mais uma pra gente! Claro! Com certeza! Vamos fazer o seguinte Vamos ao Titanic Que é a nossa música de trabalho Claro! Aquela coisa toda Pode ser? Então legal! Claro que pode! Vamos! Fechou! Bota o filme grande aí pra gente ver Pode ser Titanic Eu nem ligo, eu juro É só pra ficar mais um tempo Só pra ficar mais um tempo com você Primeiramente eu te amo Agora já foi Nem lembro quantas vezes você deixou pra trás Me faz pensar tudo de novo Eu fui mais de nervoso Eu perdi total foco Isso nem me faz Eu queria falar Só o teu beijo me marcou E de tantas outras roupas Várias parecem com outras Mas a sua não A sua tem essência E no fundo a gente sempre soube que era amor E aquela noite perdida não tava perdida E a gente sabia mais que todo mundo E convencer o mundo agora é pouco Bota o filme aí de novo Eu sei o início menina Mas quero saber onde isso termina Se for a sua casa pra mim Caminha pro fato que a gente combina Bota o filme grande aí pra gente ver Pode ser Titanic Eu nem ligo, eu juro É só pra ficar mais um tempo Só pra ficar mais um tempo com você Bota o filme grande aí pra gente ver Pode ser Titanic Eu nem ligo, eu juro É só pra ficar mais um tempo Só pra ficar mais um tempo com você Segundo a voz você foi embora Levou que não devia Deixou dar a saudade junto com seu cheiro E disse, acha que foi justo Eu tô ficando louco Talvez seja a bobeira preta O seu jeito você vem me falar Que outro beijo te marcou E agora namoro um cara sem graça Que vive de branco Se desdoutou Mas não aguentava em segundos Quem diria há 10 anos ao seu lado amor E no fundo a gente sempre soube que era amor E aquela noite perdida já tava perdida E a gente sabia mais que todo mundo Me convence que eu tô ficando louco Uma garrafa pra mim é pouco Mas não quero repetir de novo Bota então um filme aí Que é pra eu chorar quando eu lembrar Que já conheço fim Bota o filme grande aí pra gente ver Pode ser Titanic Eu nem ligo, eu juro É só pra ficar mais um tempo Só pra ficar mais um tempo com você Bota o filme grande aí pra gente ver Pode ser Titanic Eu nem ligo, eu juro É só pra ficar mais um tempo Só pra ficar mais um tempo com você E é só pra ficar mais um tempo Só pra ficar mais um tempo com você Você quer ter a sua marca Ou o seu comercial aqui no programa? Ou até mesmo divulgar o seu evento? Entre em contato pelo e-mail biotopmaisoficial arroba gmail.com Ou pelo telefone 319-8256-2664 Será um prazer ter a sua marca aqui no programa Eu gostaria de agradecer a você Que ficou com a gente até agora Muito obrigada por nos assistir E muito obrigada pela audiência de sempre, né? Vocês são demais E estamos chegando ao fim de mais um programa E você já sabe, né? Te espero todo sábado às 20h Aqui na BH News TV E se você quiser rever este programa Corra agora mesmo para os canais do YouTube Bia Top Mais ou BH News TV E deixe lá os seus comentários Do que você achou do programa de hoje E também me siga nas redes sociais E hoje eu vou terminar o meu programa Com uma linda mensagem pra você Eu desejo que nesse Natal A verdadeira celebração Seja dentro de todos os corações E que lá se renovem os melhores sentimentos Que haja amor, paz e perdão Nas casas de todos E muito mais que presentes Que se troquem gestos de carinho E bondade entre nós Que o nascimento de Jesus Sirva de inspiração Para por todo lado Que se espalhe amor e a generosidade E desejo que neste Natal Todos sejam felizes E festejem o nascimento de Jesus Rodeados pelo que mais amam Em paz e com muita alegria Um super beijão pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo programa Um feliz Natal pra todos Beijos O mundo sorriu Já é Natal O brilho das luzes Acende a cidade Uma nova caminhada Novas amizades Longe das maldades Uma nova estrada Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Tchau.